Música Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso num quarto com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Erdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Canarinho, cantor Cantando com Gerson Júnior aqui no Certo Em festa, bom demais da conta Você sabe que eu gosto, Gerson Júnior A gente está lá no bar do Batista Tomando aquela cervejinha E vendo o povo cantar Não é bom, não é, rapaz? É gostoso Rapaz, o Batista, o Vicente também O bar do Vicente é que é bom, viu, rapaz Nossa, eu fico no livro Só dá duplo boa, né? O Canarinho vai lá, canta bonito Bom demais Arimatea canta bonito também Gerson Júnior canta bonito Todo mundo lá, rapaz, a turma lá é gente boa Flor do Campo, não, rapaz Mas só dá dupla boa lá Só a gente boa Tony Doni, Tamir e Tavinha É só coisa boa Vicente, Vicente e... Como é que é o nome da dupla D? É, Gil... Gil e Lênin Gil e Lênin Gil e Lênin Francis Neto lá também Francis Neto Juscelino Vou falar o nome de todo mundo Nós vai enrolar O Gomes mesmo também Canta muito, dá aquele show Aquela dançadinha dele É bom demais, hein? Turma lá é diferenciado Então, vamos mandar um abraço Para todos os amigos lá do bar do Vicente Toda sexta-feira nós estamos lá Tomando aqui a cerveja gelada Alô, Kelly Garcia Eu quero aproveitar Quero mandar um abraço para a Marta E mandar um abraço também Para o meu amigo Luiz O Luiz estava fazendo um serviço Para o Kelly Garcia hoje Lá na casa dele Aí o Kelly falou O negócio de música Ele falou Rapaz, eu sou fã do Arimatea Ele falou Rapaz, é meu amigo demais Eu só vim tomando cerveja junto Nesse boteco aí Aí ligaram para mim Foi aquele papo com o Luiz Eu conheci o Luiz Quando eu estava no Exército Em 76 É, né? É, gente Lá no quartel Eu sempre gostei de violas E tinha um sargento lá Que era o Sargento de Leite Tinha uma safona Nós íamos lá para o bar do pai dele E nós cantávamos lá e tocavamos E ele lembrou de mim Eu não lembrava dele mais Olha o Luiz Um abraço para você Um abraço para toda a família Vamos cantar a saideira então? Vamos fazer a saideira Então, mas passa o telefone de contato primeiro O telefone de contato É com o próprio Canarinho aqui É o 34992341146 Beleza, Puro Gerson Júnior, deixa o seu abraço aí Para nós cantar a saideira É só eu agradecer mais uma vez a oportunidade Ele manda um abraço aí A todos os amigos que nos assistem Pessoal dos bares aí Que a gente vai de vez em quando Obrigado aí Bar do Tiãozinho também Bar do Tiãozinho também é uma beleza Um abraço para o Tiãozinho E toda a equipe que vai lá no Bar do Tiãozinho É isso aí E deixar meu abraço A todas as pessoas que curtem o programa Certão em Festa Através do nosso site www.certainfesta.com.br Lembrando que todos os dias Nós temos uma live A partir do meio dia Depois nós vamos passar os vídeos separados Tá bom? Fechando com eles Meu amigo Canarinho Gerson Júnior Deixa cair Fechando esse bloco Essa história de um punhado pescador O tablado que ele fez Eu não posso pescar lá O peixe que ele pega Eu já tenho na minha casa Eu não preciso de pescar Pode me convidar Até me implorar Do jeito que ele pesca Como é casado Não vai lá Pode me convidar Até me implorar Se eu for nessa pescada A mulher vai me largar Agradeço o convite Que ele fez pra eu ir pra lá Se algum dia eu for pescar Com certeza não é lá Eu vou pescar em outro lugar Alô mulherada de todo o Brasil Sou cantor Canarinho Quero contar pra vocês Como que é pescar de cunhado O tablado do cunhado Só pega peixe, piranha, perereca E aranha em cima da sua cama É paísca de galinha Lampião e camisinha